Fala rapaziada, beleza joia? Chica no último, ô rapazi, nós tamo no Maranhão E cadê a Sueli e o Estevam? Será que estão pra frente ou estão pra trás? Não, porque eu fiquei pra trás, né? Eu fiquei pra trás, aí já teve uma hora que eu tava bem na frente deles Deixei eles pra trás e eu quebrado, andando quebrado O que será que aconteceu, ô rapaz? Assista esse vídeo aí pra vocês entenderem E assista o olhar no Instagram se tu quiser pegar a coisa atualizada na hora do momento, tá bom? Então, aqui geralmente eu tô mostrando a diária, o 24 horas que nós fizemos durante o dia, né? Durante a viagem, muita coisinha bacana aí E lá no Instagram a gente posta o que tá acontecendo no momento, no instante, nos stories, nos rios, nas coisaradas Nos frentes, beleza? Bora pro vídeo aí então? Rapaziada, aproveitar pra filmar, porque não adianta o cara contar o caso depois, tem que mostrar, né? Nós tamo assim, rapaz do céu Já perdimos as roupas Nós tamo aqui no acostamento aqui Rapaziada Deu retorno numa válvula do recruta aqui, que eu não sei o que que, qual delas Só que virou a vazar tudo quanto é válvula Vazava a válvula do Manéco lá atrás, vazava a válvula PU aqui E logo o recruta que nós fizemos tudo novinho, né? Já dá aquela raiva dentro desse cara, lembra do monte de dinheiro que gastou? Ajeita daqui, ajeita lá, agora qual é o procedimento? Com muito trabalho, eu soltei todas as rodas Aham Eu fiz de tudo, eu não consegui descobrir ali Soltei as rodas tudo E agora nós vamos dar continuidade, vamos descer até na cidade aqui Amanhã eu mexo melhor ali E vamos embora Por isso que não saiu o vídeo, porque eu tô desde as 6 horas da tarde Não, perto das 7, às 6 e meia Vou ter o SBO aí A Sueli e o... E o Estevam tão logo pra frente aí Vamos embora, vamos alcançar ele Rapaziada, vamos embora Sozinha é meio difícil a gente fazer o teste da cuica ali pra ver Pisando freio, vai lá, vai cá E ela vaza em silêncio Na verdade ela não vaza, ela estoura por dentro E passa direto Daí a gente não sabe Não tem como saber Qual é que é ali Aí tem que tirar fora, fazer o teste Soltar as mangueiras e tal E ver Dobrar ela Pra ver qual é que é, qual é que liberta O cara der sorte, já foi direto na primeira E agora nós estamos indo zero de freio Soltei tudo A dianteira tá freando um pouquinho Tentei baixar o eixo da... O rally ali Porque ele é cuiquinha pequena Mas mesmo assim ele arrastava Daí... Aí eu tornei a levantar de novo E aí rapaziada Vamos embora Agora já é Bem exato aqui 10h25 Era pra ter soltado o vídeo pra vocês As sete, né É 10h25 Ainda não cheguei no recurso Aí eu vou Vou parar ali agora Vou tomar uma mãe Me ajeitar Achar alguma coisa pra comer E vou ir dormir Amanhã de dia Vou mexer melhor nisso daqui Vou ver se tem alguém Que mexe ali com Com cuica Aí já resolve o problema Na verdade Tinha que descobrir qual é que é, né A que estiver retornando Aí a gente isola ela E segue até algum lugar Vamos ver Tem que mexer no escapamento ali também Vamos torar pra ver A fora de área aqui Rapaz, não dá pra... Não dá pra conversar Não sei se a... A Sueli e o Estevam tão muito longe Se eles pararam na cidade aqui Se eles foram mais pra frente Não sei Vamos ver Rapaziada, qual é o procedimento? Antes de levar pra arrumar Eu já... Eu botei... Eu botei na rampa Eu testei cuica por cuica Dobrei todas elas Todas as mangueiras Amarrei Esperei fazer Ah, não, não é essa daqui Não é essa Porque nenhuma tu não sente vazar Nenhuma delas Tu bota a mão Ela tá dando retorno por dentro Tu não vê ela vazar Ela tá jogando ar pras válvulas Só caiu o seguinte O escapamento ali tinha caído Esse escape aqui, ó Tá apertando ali É... Eu acredito que todos os motoristas Que passaram por esse caminhão Acho que já tinha Reapertado aquilo ali Inclusive eu Lá no pátio Naquele que nós tava lá Com os caminhões tudo lá Os quatro e tal Foi... Tem que tirar as baterias fora E apertar os parafusos baixos ali Só que não é questão de apertar Ela só tá afrouxando Porque quebrou o suporte E o escapamento também caiu De vez tudo ali Então como é que eu vou chegar no lugar Já vi que não tá na minha ossada É... O problema é um pouquinho mais grave Negócio do ar Então como é que eu vou chegar Numa oficina Nalgum lugar que mexe com o ar Que mexe com as válvulas Com esse escapamento pendurado no chão Fazendo esse fumaceirão todo E essa loucura E faz ar E dá aquele barulhão Aí pega no chão E poeira Uma coisa abacalhada Então Não é o problema do caminhão Mas eu já vou Já vamos resolver isso daqui Aí ele cobrou 450 reais Porque vai arrancar fora Vai fazer a solda O suporte Lá ali atrás vai outra abraçadeira Vai um pedaço do outro cano ali Porque daí já foi no chão Já foi batendo Já foi arranhando Já foi mastigando Amassou a ponta toda Pra resolver Pra deixar top Pra não incomodar mais Pra ficar zerado 450 reais Aquela ponteira Ela tá virada pra cima Toda errada Muito grossa Ela não dá certo ali Também já foi comprado ele Com ela ali Mas vamos resolvendo por etapa A Sueli e o Estevam Estão logo pra trás Já estão chegando aqui Aí não sei se vocês entenderam A mascada da coisa Como é que eu estraguei Fiquei pra trás Ó, estão chegando aqui ó Passou direto ela Sabe que ela vai retornar? Vai né? Acho que ela tava na frente Ela não conhece O Estevam é que tava com a localização Mas é boa Cadê? Ah tá lá ó Estevam tá lá Aí o porquê De que eles Agora que tão chegando Porque eles estavam lá no desce E eu passei direto Por quê? Porque agora tá em obra 4km pra frente Mais 4km pra voltar Pra ir até no desce Eu não iria abastecer E lá tem a oficina Eu digo Ah, mas tem a oficina Aqui pra frente também Eu vou ter que fazer Todo esse trajeto 8km Sem Sem freio Sem nada desnecessário Vou seguir Aí eles vieram atrás Ancoraram aí agora Filé Aí deu boa Eu tava Eu tava filmando ali Eu digo Ela entende os códigos Ela não pegou o código ainda Ela não pegou o código ainda Ela passou direto? Tu já tava parado Quando ela passou? É Não dá É realmente Sueli Sueli Houve o equívoco Deu certinho Deu certinho O cara cobrou 450 Pila Eu digo Nem vou pechijar A minha cabeça Não tá pra pechijar Nem vou pechijar Mas vai ficar top Arrumar o escapamento Eu entendei que tava caindo Coisa já de Entendeu? Isso foi por volta do escapamento Ah? Isso foi por volta do escapamento Oh doido O outro caminhão Que apertou demais Pra subir Eu vou ter que reforçar Pra Ter mais de chegar A média é uma por mês em Manaus Essa é a média Tá com quanto aí? Não, não precisa dizer Sueli Lopes do Brasil Sueli Lopes do Brasil Cometendo um agafio Tu viu o retorno dela Não tem o que fazer Tadinha Rapaziada O andar junto Tem vários procedimentos Pra dar certo Primeiro passo É Um caminhão Às vezes demora Pra fazer mais ar Que o outro Dá um BOzinho Todos os caminhões Beleza? Pode ir? Já deu Bye Que vai na frente Da linha E Mas espera Que o outro Esteja pronto Pra sair também Tu sai no posto Tu dá uma seguradinha Antes de pegar a pista E tal Tu vê se o outro Cara tá atrás Se for pra andar junto É assim Se um parou Cara Não interessa Se o cara parou Pra mijar no acostamento Pra que que ele parou? Se o cara que tá na frente Parou Tu para atrás É assim que funciona Assim é andar junto Pode andar longe Pode andar dois Três Quatro quilômetros Pra trás O outro ali Beleza Não tem problema O bom é andar mais junto Porque se o caminhão Que tá atrás Da um BO Tu tá muito longe Então Né? A Sueli vai conhecer O restaurante Fazendinha Agora eu vou tirar uma onda com ela Deixa pra mim Agora eu vou Tu sou obrigado Escuta só Ontem quando eu saí Cruzando marcha Tu me chamasse De murissoqueiro Geralmente Não podemos falar Mas quem joga O caminhão Dentro do restaurante Pra pegar o wi-fi Liga uma sonzeira E sai muito louco Não é Não 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 é os carreteiros Tem também Mas é menos O estacionamento Desse tamanho Ela vem lá Tu aqui Mano Não dá nada Bota Bota pra frente Bota aí Bota Bota Essa é a parte legal Sabe qual é a parte boa? Vou te contar já O rapaz Barriguinha cheia Enquanto os caras Estão mexendo aqui Já está quase pronto Estão colocando lá pra dentro Olha aí Já já fica no jeito No estilo Repara aquele barulhão Aquele banzelzão todo Fumaceirão Está bagunçado Mas tem ingerência Rapaziada E agora nós estamos aqui E esse aqui é o Carlos Que está tentando Desvendar o B Achou o problema? Ainda não Ainda não Ainda não Estão fazendo o ar Não está fazendo o ar Não está fazendo o ar Está mandando o ar Todo o Serginho Para as válvulas E não está indo A quatro via Distribuidora A PU A A cima do maneco Ali também Não está Nada né Nada vazando E ele não manda ar Para a roda Na verdade Ele não manda ar Para a roda E vaza Ele tem vazamento Em algum lugar Se deixar na lenta Já era Tipo assim Deixa ele trabalhar na lenta Aqui e vou sair Ele está até sem embriagem Tem que acelerar E a luzinha do painel Acesa pedindo ar E aí ele fica oscilando Ele não dá descarga de ar Não sei se tu notou ali Até agora não deu descarga de ar Porque ele não chega A carregar o suficiente E aí Ele vai até lá em cima Perto 11 Por aí Que ele carrega ali Ele volta E fica muito louco ali Descarrega Carrega de novo E fica como se estivesse Dando descarga de ar Mas não é Rapaziada Nós vamos trocar uma ideia Como é o nome do cara? Nós vamos trocar uma ideia Que eu não entendi o nome Quando eu perguntei também Não adiantou de nada perguntar Como é que é? Auzói Eu pensei que era outro Nós vamos lá trocar uma ideia Para abrir a válvula Tem aquele audiozinho Enquanto isso Na sala da justiça Tem o audio no Instagram E agora a reunião Para descobrir Qual é o BO da válvula É, tá grande viu? E agora eu já amagadei Do cara Tu falou que era Para tirar a válvula fora Talvez podia ser Ele pensou, pensou Tendo aquele que só quer Arrancar a peça e tirar E jogar, né? Já amagadei Ele ficou pensativo Se tirava ou não, viu? Não é Descobriu Depois disso Tá que ele vai lá Não? Vai, tá junto Ó, e agora Agora o segundo diagnóstico Já foi doze Garrafas dessas aí E não mostrou Vazamento Diagnóstico positivo Torou o cano Rapaziada Foi diagnosticado É a válvula Relé mesmo, né? O pneu Tá comendo meio doido Ele é meio diferente mesmo Parece que tá meio Onduladinho lá em cima O que é isso aqui? Ei, como é? Ó, rapaziada Rapazes, terminamos de fazer o De consertar o caminhão Ontem, demos linha na pipa Tocamos até Até mais tarde Vocês se viram ontem lá no Instagram Acompanha lá no Instagram Lá que a gente fica postando Em tempo real Graças a Deus O bichão ficou bom É Foi mexido na válvula Relé Mas não deu certo E depois Por fim Era a saída Da outra válvula ali Que tava entupida Foi desmanchado ela Entrava ar na válvula E não saía Na verdade não tava nem entrando Já tava a ponto de explodir Então Entrava ar na válvula Não tava Não tava Não tava saindo Mandando ar pra explica Beleza Saímos de manhã bem cedo Pra dar uma adiantada Agora eu tô gravando Vocês não estão em Araguaína Esse buzinaço aí Esse buzinaço aí com certeza Foi da Suela Tava vindo ali atrás Tava esperando liberar O caminhão deles Porque o meu aqui Deu um pane E eu tô indo Sem o rasteio Então o meu Tá mais liberado E o dele Está bem Pé no saco E aí paramos Aqui em Araguaína Saímos bem cedo Paramos aqui Pra tomar um cafezinho Coisa e tal Tinha que fazer uns pics Atender o rapaz aqui Né Ver como é que tá funcionando As coisas Quem carregou Quem não carregou Onde é que tá Quem é que não tá Como é que é Fazer umas cobranças de saldo Acabou o meu crédito do celular Tem que parar pra colocar Pegar um wi-fi Aí paramos aqui Pra resolver a parada Tamo dando linha na pipa de novo Próxima paradinha Posto fiscal Vou pegar a nota deles E vou carimbar Porque se eles abrirem a porta Já bloqueiam o caminhão Léu uma semana Pra desbloquear de novo Daí eu desço Vou lá carimbar a nota deles E vamos embora O nosso plano É porque a gente tem Um horário pra rodar Tem velocidade Tem tudo isso Ontem eles deixaram Dá até uma esticadinha a mais Porque não rendeu o dia Não rendeu a viajada E aí O que acontece Vamos ver se nós conseguimos Chegar lá em No Belém Marcar a vez Na Pra amanhã à noite Amanhã final do dia Vamos que vamos Vamos deixar a galera passar Tem uns tantos atrás Da Sueli Querendo entrar Depois eu ultrapasso ela Porque se eu for Se eu entrar pra pista agora Nós vamos ficar Puxando fila Desse povo mais doidão aí E aí também Demora pra O Estevam subir Na faixa lá Aí nós vamos Se limpando Na verdade Vai saindo o pessoal Pra nós andar mais perto Mais junto né Depois eu ultrapasso a Sueli De novo ali Mas pelo menos eu consegui Conseguimos fazer Com que o Estevam já saiu Na pista Tá logo atrás Grudadinho Rapaziada Fechamos o dia A diária é mais ou menos assim Estamos saindo Do Tocantins Aqui é o posto fiscal Entrada Município do Estreito Depois da ponte aqui Já é o Maranhão Tô dando um tempinho Matando o tempo Que eu vou carimbar a nota deles Pra não precisar bloquear o caminhão Vamos ver como é que sai primeiro aqui Pra eu não tocar pra frente Eles ainda não chegaram Eles estão pra trás Aí eu vou lá no aviar E só Vou carimbar a nota deles Beleza Esse é o procedimento Se Deus quiser Amanhã nós estamos no Belém Não sei que dia Que sai a balsa Tem que ver Chega lá pra marcar a vez né Marcar a vez do embarque Beleza então Rapaziada Fica todos com Deus aí Ficam todos com Deus Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Rapaziada Eu e a Sueli Estamos combinando Um negócio bem bacana tá Lembra o negócio Que eu ia fazer do porcel Talvez eu faça até diferente Melhore um pouco né Talvez eu até faça diferente Algo aí que tá por vir Tem um novo projeto Negócio bacana mesmo De verdade Bacana Recebi uma ligação de manhã aqui E eu topei Quem não é visto nem lembrado Aquela história toda né Beleza Se tu não te inscreveu no canal ainda Tá na hora de te inscrever Dá tempo Se tu não deixou o teu like O teu dislike O teu comentário O vídeo só termina Depois da musiquinha Beleza Bora lá Rapaziada Fui Tudo de bom Fala rapaziada Beleza Essa jóia chica Nos últimos Rapaz Já estamos cortando Maranhão Esse vídeo Vai começar atrás Pra frente Rapaz Já estou dizendo Pra vocês Onde é que nós estamos Se nós estamos aqui O que está acontecendo E cadê os outros Cadê os outros Será que ficaram pra trás Será que já foram Será que já foram Se embora Será que eu estou sozinho Vocês viram ali Que o recruta Tinha dado um BOzinho Justamente Em ar Em válvula Cujo gastei uma fortuna Nele Essa viagem Pra fazer tudo Muito bem feito Compressor de ar novo Todo o sistema Vocês assistiram Vocês viram Não é eu que estou dizendo Vocês viram Todo o sistema Que foi feito de ar Eu pensei Última coisa Que vão me incomodar É com qualquer coisa De válvula Ou ar compressor E deu BO Deu trabalho Rapaz Deu trabalho Veja aí o que aconteceu Veja aí o que aconteceu Rapaziada Aaaaaaah Aaaaaah